Olá meus amores, tudo bem? Eu sou Juliana Félix e hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma das nossas delícias, o nosso copo da felicidade, o sabor é bombom de morango. Vamos lá? Pessoal, para essa receita nós vamos utilizar 400 gramas de chocolate ao leite nobre, uma bandeja de morangos picados, 395 gramas de leite condensado, que equivale a uma lata, 10 morangos cortados ao meio, que a gente vai utilizar para decorar o nosso copo, 200 ml de creme de leite, 250 gramas de chantilly e uma essência, que é para dar um sabor especial para a nossa trufa. Agora nós vamos fazer o brigadeiro branco. O derretimento vai depender muito da sua potência e a gente não pode colocar muito tempo, então você coloca de 30 em 30 segundos e você vai olhando se ele já derreteu. Pessoal, esse é o ponto do nosso chocolate já derretido, ele ficou 1 minuto e meio, você vai mexer e você vai ver que ele vai ficar bem brilhoso. Agora nós vamos colocar o nosso creme de leite. E vamos utilizar apenas 5 gotinhas de essência. Ele vai ficar assim, você vai ver que ele vai ficar bem brilhoso. Agora nós vamos bater o nosso chantilly. Pessoal, eu vou mostrar duas opções de montagem, que é no copo, que é o que eu utilizo para venda, e também na taça, que você possa fazer na sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.